Muito boa noite, gauchada amiga que nos acompanha aqui nesse segmento de comentário pelo nosso Boa Noite Cidade. Hoje nós vamos tecer um comentário sobre uma prática ilícita que vem assolando os nossos interiores de todo o Rio Grande do Sul. Posso confessar para vocês que para minha surpresa ao pesquisar algumas páginas da internet que estão falando do mesmo comentário ou estão falando sobre o mesmo tempo, para ser mais correto, me surpreendeu em ver que em todos os estados ocorrem a mesma coisa. Eu falo sobre o abjato, o roubo de gato e a gente poderia incluir aqui também as várias invasões de propriedade para subtração de produtos também de lavoura, isso quando não é acometido também os proprietários de extrema violência, sequestro, roubo dos seus automóveis, máquinas e até mesmo pertences ou simplesmente combustível. O mate que me acompanha nesse comentário é simplesmente uma mera ilustração porque nenhum produtor pode sentar tranquilo e tomar o mate no final da tarde e dizer que está seguro. Ao comentar com alguns colegas sobre o que estava acontecendo em várias regiões, no último rodeio da Terra de Rolante, a surpresa foi imensa por várias pessoas comentavam sobre o mesmo assunto. Trios presos em algum lugar, equipes sendo desmanteladas e todas elas com o mesmo segmento. Todas elas falando sobre abjato, sobre roubo de gato. Seja porque alguém foi preso com uma carcaça dentro do automóvel, sendo abatido de maneira precária e levada até as pessoas que sem conhecimento adquirem essa carne nos municípios, por o seu preço ser muito mais em conta, ou seja, através de roubo de caminhões ou tropeadas de gado. Isto mesmo, vocês não escutaram errado, não. Acompanhava uma entrevista na região da fronteira, onde a polícia conseguira desmantelar uma quadrilha que tinha roubado mais, mais, escutem bem, mais de mil cabeças em apenas 60 dias. Comentávamos com algumas pessoas que ali estavam naquele rodeio e falavam que pessoas que atuavam no litoral também haviam sido presas. Aqui, na nossa região, um caso, agora, há dois, três dias atrás, de uma novilha sendo abatida na esmeralda e outra laçada pelo pescoço. Um caminhão sendo abandonado perto de caseiros, cheio de gado e alguns búfalos dentro. Estimado num prejuízo de mais ou menos 100 mil reais se esse produtor estivesse vendido esse gado. Graças a Deus que ele conseguiu resgatar. E aqui a gente pergunta, até onde que nós iremos aguentando e não achando solução para esta prática que vem preocupando todos nós? Ah, o pessoal da cidade não se preocupa em ganos, porque essa carne vem para a cidade ou vai para algum comerciante que vai vender para as demais pessoas sem fiscalização. Com risco de brucellose, tuberculose, cisticercose, tantas outras doenças que devem ser detectadas em um abate correto. Então, fica aqui não só um comentário, mas quase como um apelo. E se forçar um pouquinho, até estaremos rogando para que alguém nos ajude. Porque não existe mais formas de viver no campo, de ter sossego no campo, se nós não acharmos uma solução que coiba ou, para ser mais correto, que termine, extermine esta prática ilícita no nosso meio rural. Meu muito obrigado a todos e uma boa noite.